Galeire, me tira do tédio aqui, pelo amor de Deus, me ajuda aí, vamos conversar, vamos trocar uma ideia Vamos de cantadas, cantadas e fetiches Ai ai, tô com cara de escada agora, eu hein? Não me juro filho, vai rezar trem, viu hein? Se procurar direitinho, vocês me acham lá, porque quando eu vim para o Rio não conheci ninguém Na primeira semana eu criei um Tinder, e aí nunca mais usei, e também nunca mais excluí Se eu tiver conta, então tá por lá E aí Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 saradinha